Para a platina do GTA III você vai precisar completar 4 missões off-road, hoje nós mostraremos o gameplay dessas 4 e eu vou comentar as 4 missões, a primeira parquinho do Patriot fica aqui em Portland, nós vamos mostrar na sequência aqui a localização no mapa, basta assim como as missões de RC que nós publicamos hoje mais cedo, você ir nesse lugar marcado e entrar no veículo, aqui você consegue nessa região das docas de Portland, os pontinhos rosas aí são os que você vai ter que passar dentro do tempo, a missão só começa quando você passa dentro da primeira argola, do primeiro checkpoint aqui, jogando aqui no Playstation 5, isso aqui é o meu gameplay da versão definitiva do Playstation 5, eu não utilizei nenhum tipo de guia prévio, então eu fiz a minha estratégia, mas originalmente jogando GTA III e Playstation 2 eu precisei usar um guia com a melhor estratégia de checkpoints, eu recomendo que você tente usar o que eu utilizei, tá aqui a ordem dos checkpoints se você estiver tendo dificuldade, porque pegando os checkpoints com essa ordem aqui, e como eu tava dizendo né, foi a ordem jogando aí pelas primeiras vezes, primeira ou segunda vez, eu não tive problema assim necessariamente com o tempo né, achei que esses off-roads aqui da versão definitiva estão mais fáceis do que estavam no Play 2, a versão de Play 2 era um pouco mais complicado de navegar, mas cada um deles tem as suas particularidades, pra esse primeiro aqui em que você controla o Patriot, tente não acelerar demais, existe muito dessas questões de subidas e descidas de montanha aqui, e o segredo não está tanto em você ser rápido, mas você ser cauteloso, ser consistente, então subindo aqui por exemplo, tente sempre manter uma trajetória retilínea, uma trajetória que não faça com que o seu carro possa capotar para os lados, subindo ou descendo as lombas, tente controlar a velocidade e manter uma certa trajetória padrão ou concreta, que seja estável né, que o seu veículo não fique flutuando tanto de um lado pra outro pra que ele não possa cair, o minimapa é o seu grande aliado aqui, porque ele mostra onde estão esses pontos, esses checkpoints, só que você não sabe se eles estão em cima ou embaixo né, cuidado pra não cair dentro da água, se cair dentro da água, é claro, o Claude morre, porque ele não sabe nadar, pegamos aqui esse próximo da água, a gente vai agora nos dirigir lá pra esquerda e subir, de novo, repare na maneira como a gente vai subir, a gente vai alinhar o carro de uma forma que ele possa subir reto, tentando evitar aí essas inconsistências do terreno, não adianta aqui você tentar segurar o R2 até o fim dos tempos, tá, vai dando toque e tirando assim, R2 tira, R2 tira, pra ele ter uma velocidadezinha normal ali né, ele ir subindo aos pouquinhos, a gente vai se manter aqui em cima de novo, esse off-road na versão original de Play 2 eu considerava o segundo mais difícil, e aqui ele se mantém, eu acho o segundo mais difícil, embora eu passei ele de segunda tentativa no Play 2, na versão do Play 2 eu demorei bastante, acho que eu fiquei mais de uma hora aqui nele, mas nessa versão definitiva eu passei de segunda. A gente vai lá no fundo agora, novamente tem um aqui que é a beira do precipício, você tem que cuidar pra não cair de novo, ele tá praticamente ali, se você passar né, se você ir com muita velocidade você vai cair na água, inclusive e morrer, não tem checkpoint as missões, então se você falhar tem que de novo lá buscar o carro, você pode levar esse mesmo carro no ponto inicial da missão, sair e entrar de novo, que a missão vai reiniciar então, tempo aqui vocês veem ali um minuto, é mais do que suficiente, pra gente poder completar ela, tem um na nossa direita e tem outros descendo a montanha, agora na sequência nós vamos tentar pegar esse, esse aqui é o mais difícil na minha opinião, cuidado tá, eu acho que aqui tem até um pouco de sorte envolvida, eu tinha alguma dificuldade pra pegar esse aqui, o décimo primeiro que nós pegamos agora, eu não acho interessante você subir de baixo pra cima pra pegar ele, eu acho interessante você descer, pular de cima pra baixo, fazer essa quedinha como nós fizemos ali, porque ir de baixo pra cima é complicado tá, é, diferentemente do que esse 12 aqui que nós pegamos agora, lá no décimo primeiro, no número 11, o carro ele acaba virando, ele vira e fica, vai explodir né, que no GTA 3 os carros uma vez que eles estão capotados eles se perdem completamente, pegamos aqui esses dois últimos são tranquilos, novamente, esse aqui tá bem na beirada, então vá com calma, segure o veículo, você pode segurar, eu sempre segurava ele no L2 pra já dar a ré, eu não usava o R1 aqui nesse caso não, o R1 é o freio de mão, você pode até usar pra alguma emergência, mas acho que o L2 é o mais interessante, estamos indo em frente, mais um aqui que o terreno é complicado, você pode andar de lado sem problema, mas sempre com calma, esse foi o off-road de Portman, agora nós temos dois off-roads colocados na ilha do meio, que é Staten Island, esse aqui tá no parque, do parque eu acho mais complicado o início, você entra nesse carro lá no final, passei no parque, o início pra mim é o mais difícil dele, esse também eu passei de segunda e a primeira vez que eu falei, eu falei tipo com 20 segundos, talvez menos, 10 segundos, porque foi o primeiro checkpoint, o que mais me complicou, os primeiros né, eu recomendo que você vá direto ali pra água, tá, essa água não afunda o carro, ela é só fake, é cenário do jogo, aqui passe um pouquinho e suba, esse veículo ele não é tão bom quanto o Patriot, tá galera, o Patriot é o veículo do primeiro off-road que nós mostramos no vídeo, então não tente forçar a barra com esse carro aqui não, ele não é um carro que vai escalar qualquer coisa, não é tipo Homem-Aranha assim, que o Patriot é bom pra isso, o Patriot escala na vertical né, mas esse veículo aqui ele é um pouco mais, enfim, é um pouco mais complicado, se você puder evitar isso que eu fiz agora de cair pra fora do cenário, melhor tá, porque a gente acaba perdendo tempo aqui, novamente é um off-road que o tempo não vai ser assim um grande prejuízo, mas quanto mais tempo você puder economizar né, quanto mais eficiente você for melhor, pegamos aqui, cuidado novamente nessas partes de subida, tá galera, esse veículo aqui, outra vez, ele não é um veículo tão bom quanto o Patriot, se você jogar o off-road de Portland e vir depois pra esse aqui, não fique mal acostumado é o que eu quero dizer né, porque o Patriot é um carro assim que escala a parede na vertical, praticamente um ângulo de 90 graus, esse aqui já é diferente, botamos de ré aqui, o veículo ele aguenta um pouco tá galera, então não precisa ter pena na questão de batida, mas é óbvio, se você capotar ele de ponta cabeça ele vai explodir, então batida você pode, como a gente tá fazendo aqui, pode dar pau nele, mas cuide apenas a questão de virar né, de virar o veículo e perder o controle, mais um off-road feito, um off-road tranquilo, isso que é bem fácil mesmo, pra esse último de Staten Island, você tem que roubar esse carro aqui que nós estamos pegando agora, o Stereon, você rouba esse carro e aí no mapa ali ó, vai ficar marcando um pontinho rosa, ele é automático isso aqui tá, esse pontinho rosa fica automático, quando você chegar no pontinho rosa começa o off-road, você rouba o carro antes tá, esse é o único off-road que você não entra no carro pra começar assim no local, você precisa roubar esse carro em Staten Island, ele navega por toda a cidade, não é um carro muito difícil de encontrar, você pode inclusive trazer ele de outras ilhas, pega em Portland, traz pra cá, não tem problema, aí quando você chega na marca rosa que fica marcada no mapa, você começa a pegar esses checkpoints aqui, a la Driver, grande jogo de Playstation 1, checkpoints são todos em vários andares, eu fui mais batendo no Caracrachá aqui, olhando pra onde eles ficam identificados, porque o minimapa aqui vai ser inútil, na minha opinião, o minimapa ele mostra, óbvio, os checkpoints, só que ele não mostra se tá no primeiro andar, se tá no segundo, então é, você tem que ficar de olho tá, uma olhada panorâmica assim, olhar todo o campo de visão do andar, pra você saber se tem alguma coisa que deixou passar, se não tem, por exemplo aqui, ó, lá no fundão eu deixei, ó, então não avance pra outros andares, antes de ter certeza que o andar anterior tá limpo. De resto aqui o tempo não vai ser problema, o último checkpoint, ele é um checkpoint que necessita de cuidado, mas de resto aqui os checkpoints basta você ter esse olhar panorâmico, né, pegar o andar em que eles estão e fazer a limpa. Minimapa, interessante, mas não tanto aqui nesse caso, vamos pegar esse, esse é um carro que é um pouco menos durável do que o que a gente usou até agora, mas você pode dar pau, você pode bater, não tem problema, seja veloz, esse aqui é um off-road que eu acho que a velocidade é importante, tá, até porque o lugar é bem reto, é bem plano, então você não tem assim tanto risco de capotar, pode meter velocidade, pode ir com tudo aí, segurar o R2 a todo tempo, né, pra você não perder tanto, não correr tantos riscos, né, talvez o dos off-holds esse aqui é o que mais necessita de cuidados na questão de tempo, do cronômetro ali. Vamos pegar o último, cuidado agora com o checkpoint que está ali flutuando, tá, o vigésimo, você vai ter que fazer uma espécie de stand jump pra acertar ele, vá até o final, vá até o final, vá até o fim aqui, você vai ter que tomar assim esse tipo de impulso pra pular, e quando você pular, mire um pouco pra direita, ele vai estar ali na sua visão, mire pra direita, vindo na velocidade cheia, não solte o R2, velocidade cheia, você vai completar essa missão. Esse último checkpoint é o mais complicado de todos, tá, de resto acelere bastante aqui, e visão panorâmica pra limpar os andares. Nós iremos agora pro último off-hold, esse off-hold se localiza em Shoreside Valley, que é a última ilha, e na minha opinião, este é também o pior off-hold. Na versão de Play 2 ele é mais complicado que aqui, aqui eu passei ele de primeira, mas ele não é fácil não. Vai ter esse Patriot de novo aqui, segura firme, aí estão as marcações dos 20, você tem um tempo pra completar cada um deles, novamente, isso aqui é parecido com o primeiro, tá, galera, só que eu considero ele mais difícil que o primeiro. Novamente, o tempo só começa a contar quando você pegar o primeiro checkpoint, então aqui eu tô dando uma olhada, né, pra onde que a gente vai. Na versão de Play 2 eu tive que usar um vídeo pra passar isso aqui, pra ver a ordem exata de pegar os checkpoints e tal, e aqui foi bem tranquilo, galera, assim, vocês vão ver meu gameplay, esse é o primeiro gameplay como eu disse, né, e eu acho que aí que o carro tá mais estável, tá, inclusive, eu acho que eles deram uma facilitada aí nessa versão Definitive. Se é bom, se é ruim, eu não sei. Dê a sua opinião aí nos comentários, é sempre interessante ver, principalmente se você jogou a versão original, o que que você acha dessa facilitação aqui, que eu, na minha impressão, pelo menos aconteceu, né. Vá subindo com cuidado, tá, galera, cuidado aqui, não force a barra, tá vendo ali que esse terreno, ele vai tendo uma subida, e depois ele tem uma subida ainda maior, a subida tá sendo gradual, mas de uma hora pra outra ele fica extremo, então cuide com as subidas extremas, tá, por isso que eu digo que esse aqui é mais difícil que o primeiro, apesar dos dois serem parecidos. Primeiro off-hold lá de Portland, ele é parecido com esse short side, mas esse aqui é mais complicado, não force a barra nesse aqui. Lá em Portland, em geral, você não tem muito problema em forçar a barra, só que aqui é um pouquinho mais foda. Você vai ver aqui que eu vou tomar uns tiros, se você puder, eu fiz isso aqui depois de virar o jogo, se você puder fazer esse off-hold, antes de virar a história, melhor, tá. Assim, chegou em short side, liberou a ilha de short side, já faça esse off-hold, se você puder e quiser. Se não, eu passei depois da história, também não foi lá o bicho de sete de cabeça, só que vocês viram que eu tomei tiro e tinha um cara querendo me tirar do carro, os caras da gangue da Catalina, então cuidado com isso. De novo aqui, à beira do precipício, você não pode acelerar muito, esse é de novo um off-hold, em que você tem que ser cauteloso com relação à velocidade, para não perder o controle do veículo. Vá subindo aqui. Pegamos mais um, 9 de 20, os dois agora aqui de cima, o minimapa volta a lhe ajudar aqui, volta a ser um assírio importante. O último que nós fizemos lá em, na ilha do meio, Stetan, do estacionamento, não tem o minimapa assim como algo tão relevante, como eu estava explicando, mas aqui o minimapa sim vai lhe ajudar bastante. Talvez um dos off-holds em que o minimapa é mais relevante, porque você vai ter uma noção, se está perto, se não está, qual você deve pegar na sequência. Eu fui fazendo uma limpa aqui, de ponto a ponto, de esquerda a direita, fazendo a varredura. Pegamos, agora a gente vai na nossa direção de trás, fazer essa escalada. De novo, tente evitar bordas, que há essas quebras, esses vértices do mapa. Está vendo aqui que a gente está subindo numa? Aí dá para ver direitinho, quando o terreno se divide ali na esquerda. Tente evitar isso. Evite essas pontas do mapa, essas arestas, porque se você pegar essas dobrinhas ali, isso vai fazer o carro mais facilmente perder o controle. Tente pegar essas partes que ele está, pode ser subida, pode ser descida, mas que está mais reto. De novo aqui, controlando a velocidade, você vê ali a luz de trás do veículo, isso é a luz de freio. A gente está controlando a velocidade para não ter problema. Vamos subir. Faltam poucos checkpoints agora. Tempo novamente não é problema aqui. Você pode fazer isso mais rápido que eu estou fazendo, mas eu estou jogando uma forma aqui que não nos impõe tantos riscos. 15º checkpoint. Subimos ali de novo. Eu não percebo tantas mudanças no terreno. Se você está em um terreno de rocha, por exemplo, um terreno de grama. Então, isso para mim é mais coisa de design, coisa de como é mostrado gráfico no jogo. Por exemplo, esse terreno verde aqui, o terreno mais escuro ali atrás das pedras, não muda nada, pelo menos para navegar com o carro. O que muda sim é a altura, a questão da verticalização desse cenário. Pegamos esse, agora a gente vai subir. Aqui tem bastante desses buracos, dessas inconsistências. Então, mesmo quando você estiver longe do checkpoint, procure evitar se arriscar muito. Vamos pegar aqui e recomendo descer. Não faça essa volta ali. Qualquer coisa que puder evitar aqui, colocar em risco o veículo, é melhor. Há um aqui na frente agora. De novo, com cuidado. Meu carro estava escapando, dei uma freada. Vamos para cá. Bem consistente o terreno. Tem vários tipos de lados ali, de vértices. A gente tem que cuidar. Voltando de ré, é reta final agora, os últimos checkpoints. O último, de novo, aqui é um checkpoint que você vai ter que dar um pequeno salto. Não é o próprio instant jump, ele está mais próximo do salto que tem naquele off-road de Portland, lá com o Patriot. O salto é esse aqui, agora que a gente vai ver. Não é nada de outro mundo, galera, é só cair ali em cima. Não recomendo descer no lado da direita. Desça assim como eu desci, porque senão o carro pode virar. Esses são os 4 off-holds. Completando eles, você vai ter um requisito para o GTA 3 no 100% completado.